Fala pessoal, outro joguinho que a gente tirou da estante esse final de semana foi o Settlers of Catan. Esse jogo provavelmente é conhecido da maioria de vocês, vou fazer um review bem leve dele, pra vocês terem uma ideia, quem não conhece o jogo. O Settlers of Catan foi lançado em 95 pelo Klaus Teuber e ele fez tanto sucesso que ele foi um dos principais precursores da nova leva de jogos de tabuleiro, que acabou tendo uma espécie de revival que o pessoal até na época chamava de tabuleiro de segunda geração. Tabuleiros que tem pouca sorte envolvida e que tem um nível de estratégia muito superior voltado para um público adulto. Na verdade a maioria desses jogos eram de Eurogamers. O Catan teve diversas versões, inclusive versão do Game of Thrones, versão do Star Trek, teve diversos spin-offs, outros jogos baseados no Catan, outros jogos da série do Catan como o Elasundi, a primeira cidade de Catan, que é um dos meus favoritos, e também muitas expansões como o Cities and Knights of Catan. Além disso, o Catan ganhou diversos prêmios importantes, entre eles o Espio de Jares e o prêmio Origins. O jogo todo se baseia na colonização de uma ilha por um número de jogadores de 2 a 4. Essa ilha é composta de tiles hexagonais, sendo que cada um deles produz um tipo específico de recursos. Esses recursos, por sua vez, são utilizados para construir cidades, vilas, estradas, comprar cartas que podem dar pontos de vitória, entre outros. Um dos aspectos do Catan que pode não agradar a todos os jogadores é que a geração de recursos depende de uma jogada de dois dados de seis faces. Então pode acontecer de algum jogador ficar algumas rodadas sem conseguir gerar recursos. Existem mecânicas de troca entre os jogadores de recursos para ajudar a mitigar este problema, assim como portos no tabuleiro que permitem que você troque cartas com o próprio jogo. Porém, existe uma regra não oficial, que são essas fichas de pôquer brancas que você está vendo do lado do tabuleiro, que funciona tão bem que praticamente hoje é indispensável numa partida de Catan. Ela funciona assim, toda vez que um jogador não conseguir recurso algum numa jogada de dados, uma rodada, seja dele ou de outro jogador, ele ganha uma ficha, desde que isto não tenha sido causado pelo ladrão. A qualquer momento no jogo, durante a sua rodada, o jogador pode trocar fichas de pôquer por algum recurso qualquer, numa base de troca de uma ficha por ponto que ele tenha no tabuleiro. Por exemplo, se ele estiver no começo do jogo com apenas as duas vilas iniciais, são duas fichas em troca de um recurso. Além disso, existem outras mecânicas que geram pontos de vitória, como por exemplo construir a maior estrada ou ter o maior exército. No geral, é um jogo bem leve, do tipo família, serve para ser jogado com crianças, mas que é muito divertido. Em geral, o jogo não demora mais do que uma hora a uma hora e meia, e serve como um excelente jogo para introduzir pessoas que não estão acostumadas a estes board games modernos ao nosso hobby. Espero que vocês tenham gostado desta pequena review desse joguinho, que hoje parece tão simples, mas que foi muito inovador na sua época. Um abraço!